A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, a DENARC, em mais uma grande operação, inclusive esta envolvendo 115 policiais civis, desmantelou aí três associações, na verdade duas associações e uma organização criminosa. Eles desenvolveram uma engenharia danada e muito sofisticada para desenvolver ali um serviço de disque droga. O pessoal ligava, mandava mensagem, tinha todo um aparato de atendimento e enviava droga para essas pessoas. E era um esquema muito grande. E aí na manhã de hoje, a DENARC deflagrou a Operação Babilônia. Foram cumpridos 39 mandados, sendo 20 de busca e apreensão e 19 mandados de prisão preventiva. O delegado vai contar para a gente melhor como que se deu essa operação, como que esse pessoal apareceu no radar da Polícia Civil, quanto tempo de investigação e como é que foi montado todo esse aparato para pegar esse pessoal. A investigação se deu através de inteligência policial e a busca de evidências em vários casos relacionados. E durante o dia de hoje nós conseguimos confirmar nas buscas e apreensões aquilo que nós já havíamos evidenciado durante a investigação. Foram apreendidos aparelhos telefônicos, foram apreendidas drogas, valores em dinheiro que ultrapassam 35 mil reais. Foi apreendida arma de fogo. Nós descobrimos também que havia indivíduos dentro desse grupo criminoso, de um desses grupos criminosos, que era responsável por fazer a cobrança do tráfico. E até mesmo de praticar extorsões contra aqueles que eram devedores do esquema criminoso. Onde foram cumpridos esses mandados de prisão preventiva hoje? Parece que teve mandado cumprido inclusive até dentro da cadeia. Sim, foram cumpridos mandados de prisão em Goiânia e na região metropolitana e nos presídios sediados em Aparecida de Goiânia e na cidade de Formosa. Esse pessoal de dentro da cadeia, qual que é a participação deles? Eles praticamente lideravam a traficância praticada dessa modalidade na cidade de Goiânia e região metropolitana.